Duduta foi um dos principais representantes do Choro no Estado, influenciando também outros músicos aqui em Campina Grande. Esse ritmo foi difundido e a partir disso, grupos na cidade foram criados. Um deles é o Baú de Chorinho, que completou cinco anos comemorados na apresentação realizada ontem no Cine São José. Foi o Choro para Mais de Ano, edição 5. O grupo se encontra com frequência, fazendo ensaios regulares, e mais uma vez eles se reuniram para colocar em prática tudo o que foi ensaiado. Essa rotina de preparação para um show é a mesma do que acontece normalmente com a gente durante a semana, mesmo sem ter um evento em especial. A gente se encontra, sempre tem os ensaios lá, principalmente o ensaio do sábado, sábado à tarde, aí isso é uma rotina já que a gente tem, sabe? Já faz parte da caminhada normal da gente, sabe? No repertório, algumas novidades. Ao todo, foram 13 músicas, com 12 autores diferentes e vários nomes da música nordestina. Começando o show com autores nordestinos, né? Um daqui, um de Pernambuco, um do Rio Grande do Norte, sabe? A gente, Sergipe, então a gente fez assim, uma coisa... Meio livre, né? Espontânea, mas retirada assim com músicas que são representativas do grupo, sabe? Músicas que a gente já tocou em shows e tudo mais, né? Colocou duas músicas que a gente ainda não tinha tocado, como a questão da novidade também para o show, entendeu? O repertório é sempre escolhido, assim, meio à vontade, né? Pela inspiração do momento, né? O que vai batendo, a gente vai incluindo. O Grupo Baú de Chorinho se apresentou aqui no Cine Teatro São José. Com sua formação original, eles comemoraram cinco anos da sua primeira apresentação pública. Os integrantes do grupo destacaram a importância de eventos como esse e a honra de participar da apresentação, fazendo o que gosta, ao lado dos amigos. Rapaz, é sempre bom, né? Assim, fazer o que gosta, assim, é muito prazeroso. E ao lado dos amigos, né? Se torna mais proveitoso ainda. Então é uma alegria. Eu me sinto muito feliz, né? Porque, assim, eu estou desde o início no grupo e a gente faz esse trabalho com muito carinho, sabe? Com muito carinho e dificuldade também. Mas, em primeiro lugar, com muito carinho. E é porque a gente sabe que é difícil manter esse tipo de música. E até o grupo mesmo. Mas a gente é unido e vem batalhando aí na militância pelo choro. Eu acho que um evento como esse é de importância imensa. Porque leva cultura de maneira gratuita para a população de Campina Grande, né? E a gente se esforça com o maior amor, com o maior carinho. E eu me sinto... Só sinto a alegria de estar aqui, podendo compartilhar a nossa música com vocês. Para quem quiser conhecer e acompanhar o trabalho do grupo Baú de Chorinho, as redes sociais estão disponíveis. A página é grupo Baú de Chorinho, né? Está lá, tem vídeos, fotos da gente, notícias. Notícias sobre cada componente do grupo, sobre a própria história do grupo, né? E tem também um canal no YouTube. Um canal também, Baú de Chorinho, que tem lá os vídeos todos que a gente vai selecionando assim, das apresentações ao vivo da gente, né? Então, a pessoa podendo seguir, né? É uma ajuda na divulgação desse trabalho que a gente faz, né? Para preservar essa música tão rica e, infelizmente, tão esquecida, né? Das mídias oficiais, das empresas, das TVs, rádios, etc. E aí E aí E aí Obrigada.